Bora continuar aqui rapazilhada Vou andar com meus tanquinhos Aí foder O chat não tá pegando ali mano Pra passar na tela O chat não tá pegando ali Aí sim Aqui O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. O que você pode pôr lá? Isso não vai funcionar, senhor. Você pode me matar, mas você nunca vai me matar. Não, mano. Não. Isso não aconteceu, não. Isso não aconteceu. Que que eu vou ter que fazer? Come on! Faster! Move it! Come on! Faster! Coração? Ah! Boa, Senhor! Come on! Move it! Isso é dano, mano. Não é polo do zero, cara. Isso é dano, cara. Fasta! Move it! Come on! Come on! Move it! Faster! Come on! Move it! Move it! Calma, mano. Vai se foder, cara. Come on! Come on! Come on! Come on! Faster! Come on! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Letras. Henry will want these. I must prepare the next ambush. Go on. Come on! Move it! Faster! Come on! Down! Come on! Come on! Come on! More then! Easy, girl! The giant can come in at any moment. We need reinforcements. I could use your help. Goose! How are you there, Evie? You hyper-steaking around! Come here! Let's get cut! Come on! Give my regards to the... ... 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 Those letters should be inside the train. Train's coming. Got it! Por quê? Por quê? Por quê? Take her! How are you there, Evie? I require your help. If you... Wait! There she is! Do your job! This woman is... All right. I am your brother! Surround her! Attackers from behind! You won't be stirring up no more trouble. What's she doing here? Stop her! You're not gonna... Serves you a night. One less. Oh, we have a visitor! She's not here! Love it! You pay for that! Is that your best? You have an enforcement here! You're pitiful! Stop it hard! Do that bossys. Oh, no. Henry was right. I should show him what I found. Vou botar tal velho, onde é que não mexe? Não, você vê? Alive! Eu sou uma perfeita de beclamite! Perfeita! Ele está bem. Não, 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 não. 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 Estarão de novo, eu disse que era... Estarão de novo, eu disse... São muitas, eu não... Estarão de novo, eu disse... Estarão de novo. Estarão de novo, eu disse... Tchau, tchau. 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 Por que ela acha que está indo? Eu nunca vou encontrar. Não, 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 não! Não, 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 não. Eu vou pegar a barriga dentro de um olho. Eu estou no caminho certo. Ele está por aqui em algum lugar. Só em tempo. Você acha que você pode simplesmente ir para o outro lado de qualquer oportunidade? Você tem alguma ideia do que você está trabalhando? Os accounts de BIC são confidados. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. 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 Vamos lá. Desculpe. Desculpe. Você vai tomar um. Eu vou fazer o outro. Ou eu vou tomar outro. Você não está indo sair daqui, vivo! Há alguém lá dentro da rua! Ué? GRG, m********* O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, o mapa... Cadê a parte do spawn? Ah, esse aqui, tá certo. Esse jogo é fácil de ficar numa DLC sem saber. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e eu vou ficar atrás e vou ficar em casa e vou ficar em casa cuidado, o que eles acham é o que eles acham é o que eles acham não tem um... não tem um... I'll teach you some manners! Muito bem, você bastou-me. Não tem ponto de tirar você fora. Oh! Oh! There you are! Oh! Ah! 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 Uh! 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 Oh, I don't have enough time to kill a 3 3 Uh! 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 O que ele quer com todo esse bairro, então? O que ele quer? Nós devemos levar. Há um problema. Eu tenho medo que eu não entendo... Stop! Eu quero dizer... Se nós deixarmos o dinheiro com essas bruta, quem sabe o que eles farão? O Empire não pode fazer um outro riot. Então é só para nós manter a paz. O que ele quer dizer? A very notion that a person of my status could be accosted in this manner, he is... ALERT! The leader of the... Ah! 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 Rest in peace, friend. This is grim business. Who could have done it? More than one body here! I will miss you. So! Nobody saw anything! Get! You're a good soldier! You're dead! You're dead! Não, 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 não. Não, não, não. A gold must be inside. Now to sneak it out of here. It's a big job keeping the property in check. That's why they've got our help on this side of the pond. Well, I'm glad I'm not in India. Sounds like a jungle at the place. That's why I'm not in India. O que é? Você não está chegando aqui, Lamar! Eu preciso voltar ao Sr. Sinh. Você não está chegando aqui, Lamar! Você está indo. E aí! Lá, 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 Lá! Lá, 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 Lá Lá, Lá 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 L Atta, girl. Come on! Slowly. Go on. Down. My gun is down. Take my place. I get the feeling you've done this before. Come on, you silly man. Whoa, there's he going. Take these. I have no use for those bullets now. Come on, you silly man. Take a night. Use his carriage as a battery pack. I have no use for those bullets now. Come on. Vamos lá. 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 Ah! 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 They're suddenly putting a strong effort into protecting this gold. They're trying to sink the boat! Quite bad time for you, Piggy! Ah! 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 I must head to the back! The Templars are inflicting serious damage! Ah! 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 I'll beat your eyes! End it quickly! I want her bleeding and broken! Wow! Splendid! That should buy our Captain enough time! Agora, nós devemos escorrer essa bota para o próximo doque, onde podemos desembarkar. E então, esse vessel vai ser claro de água inimiga. Nós fizemos um bom hoje. Eu posso sentir isso. Eu estou feliz que você sente assim, seu Senhor. Nós não estamos terminando ainda. Eu estou feliz. 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 Vamos lá. 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 Deixa aberto, vela, pega a banana Tá bom? Vou fechar aqui